E aí Copilotos, aqui é o Hugo, a gente é a Paloma, a gente é o administrador desse canal, a gente está com um projeto de filmar cidades aqui em Brasília, mostrar construções, mostrar lugares e se você que está gostando do nosso conteúdo, que está gostando dos nossos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar... perder nada! Goste com a partilha e manda para o geral! É isso aí, a gente vai comentando aqui um pouco, esse vídeo hoje é sobre a Rua 10 de Vicente Pires, essa rua que foi reformada há pouco tempo na cidade de Vicente Pires, e quem lembra, quem é aqui de Brasília lembra que Vicente Pires era um caos, e isso mudou graças a Deus. E no final desse vídeo também, mais para o final, a gente vai mostrar também a UFLA, que é a nova UFLA de 100 filhos, que é a nova da Rua 10. Fiquem atentos e custa bastante o vídeo! E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.